O que acontece? Epé, para este ensaio não pode esquecer que este CR é hibrido. Não pode esquecer disso. Por acaso isto tem um design que chama muita atenção. Eu acho que isto vai vender bem. Minha forma de Zé Coupé... Como é que isto será lá atrás? Por acaso tem imenso espaço. Ah, e este design todo tem que ir dentro? Estava dando as pedras isto num Toyota. Alô Cláudia, tudo bem? Sim, tudo. Olha, já tu cá em baixo, podes descer. Ah ok, mas é tudo pronto, até já. Até já, vou descer. Bem, que rapidez! Tudo bem? O que é que achas aqui do meu CKR? É incrível, é igual ao meu, é cinzento. E o que é que achas da ideia que eu te dei ontem do jantarzinho naquele restaurante japonês? Acho... Acho que sim. Eu jantei lá ontem, mas não é na boa. Posso ir lá hoje outra vez, não há problema. Ok, já conheci isso. Eu gosto, eu gosto, sério. Boa, boa. Olha, e o que é que achas deste conceito de diamante que eles têm aqui no design? Este tablet genial que está aqui? O facto de ser Coupé dá para sentar pessoas lá atrás? O que é que tu achas de ser eu a fazer um ensaio esta semana?